Um homem morreu em acidente registrado na rodovia Cista Tobriã, à altura do quilômetro 93, em Barretos. Antônio Francisco, 67 anos, seguia com seu veículo Gol por uma estrada de terra que dá acesso ao Distrito Industrial 2. Ao adentrar a rodovia, sem tomar os devidos cuidados, acabou sendo colhido por um caminhão que tinha como destino a cidade de Ipuan. O caminheiro tentou frear o caminhão, mas devido à proximidade do carro, ele não conseguiu frear a tempo. O caminhão atingiu o automóvel na lateral, violentamente. A equipe do SAMU foi acionada no local e constatou o óbito do condutor do carro, Antônio Francisco, 67 anos, ainda no local do acidente. Nós chegamos aqui pelo local, nós observamos que o caminhão colidiu frontalmente na lateral do carro e nós observamos que a vítima estava presa em ferragens. Nós fizemos a avaliação dos sinais vitais, o pulso e a pressão dele, a circulação, nós observamos que estava ausente no momento. Foi feita a avaliação pelo médico da unidade, onde ele constatou o óbito do desafio local. Os bombeiros estiveram no local para fazer o trabalho de desencarceramento do corpo da vítima, que estava presa nas ferragens. O trabalho do corpo de bombeiros baseou na parte da retirada dessa pessoa que estava presa nas ferragens. O condutor do caminhão de 34 anos sofreu ferimentos leves e foi atendido dentro da viatura do corpo de bombeiros, ainda no local do acidente e foi liberado. A Polícia Militar Rodoviária esteve lá para registrar a ocorrência. Sargento Zago também nos passou mais detalhes do acidente. O veículo ficou em pedaços, com várias partes espalhadas pela rodovia. Depois da retirada do corpo da vítima das ferragens, a Polícia Rodoviária, com apoio do DR, coordenaram o trânsito no local. A Polícia Militar Rodoviária E a Colícia Militar Rodoviária A Polícia Militar Rodoviária